Eu tô morrendo e eu vou pro inferno. Ninguém sabe quando vai morrer. Pode acreditar, eu sei. Tem uma missa nesse livro. Se for lida durante toda a noite, até o nascer do sol, minha alma será salva. Depois queima o livro. Não lê mais nada, queima! Temos uma invocadora de demônios! Uma adoradora do coisa ruim, irmãos! Uma bruxa! Eu achei esse olho. Eu tô indo embora daqui pra nunca mais voltar. Você quer ir comigo? O desfile dos homens retira o sangue. Eu acho que não era um rato, não, Zé. ...e fétido dos jardins da tua morada. Morre, demônio! Ofereço-te a pureza imaculada. Ah! Que o poder do oculto se manifeste através do sangue. ...e fétido dos homens retira o sangue. Tira esse daqui, pelo amor de Deus! Ela que trouxe o demônio. Peguem ela, irmãos! Peguem, vá! Me dê o que eu quero e volte para o mundo de onde veio! ...não raio. ...não raio. ...não raio. ...não raio. Obrigado.